Bem, falando agora de outro acidente aqui na região, uma idosa motorista de um carro, ela morreu na BR-354 em São Gotardo após bater em um caminhão. De acordo com a polícia militar rodoviária, o caminhão Mercedes, carregado com café cru, seguia sentido Santa Rosa da Serra, São Gotardo, quando o HB-20, conduzido por uma idosa de 64 anos, invadiu a contramão. Segundo o motorista do caminhão de 56 anos, ele tentou desviar, mas o carro ainda acertou a frente do veículo e ficou destruído. A motorista morreu na hora. O corpo de bombeiros esteve no local para retirar o corpo da vítima das ferragens. O caminhoneiro e uma passageira de 51 anos ficaram levemente feridos e foram socorridos pelo SAMU.